Leona Ayr tem 56 anos e foi diagnosticada com problemas no coração. Não trabalha porque não pode fazer esforço físico. Ela está morando com a filha, que é casada, mãe de uma criança, e está ajudando a cuidar de três sobrinhos. O genro não está em casa, porque depois de três meses desempregado, arrumou um trabalho. Nesse período, a família ficou sem renda e a situação piorou quando o gás acabou. O jeito foi improvisar no fogão a lenha. A gente que tem a criança, o gás ajuda muito, porque a gente que tem a criança de três meizinhos, o bichinho levanta meia-noite, cinco horas da manhã, né? Então a mãe tem que vir aqui fora para fazer a mamada da criança, né? Para nós grandes, nós temos a providência de cozinhar aqui. Esses três meses estamos cozinhando na lenha. Assim que a situação começou a apertar aqui para essa família, foi construída essa cozinha separada da casa, toda na madeira, revestida com esse tecido que impede que o vento apague as chamas do fogão. Aqui dentro tem mais madeira armazenada, condimentos, e aqui as panelas com que sobrou do arroz. Aqui tem macarrão instantâneo com feijão, nessa panela de cá tem um restinho de arroz, e assim eles vão se virando neste fogão improvisado. Aqui temos uma lata, madeira, tijolo, mais madeira, e o chá dos netos da dona Leona aí já está quase pronto. O preço do botijão de gás teve oito aumentos esse ano, e já beira os 130 reais. Com medo de novos reajustes, a família já armazenou lenha no quintal suficiente para mais um mês. É perigoso, a gente luta, mas com maior cuidado, mas o que é perigoso é porque uma hora a gente está aí, uma criança vem, caiu uma brasa, outra hora a gente também tem esse queima, eu não queria, mas faz o que? No mesmo setor, a situação se repete. Dona Ivone mora com um marido e a filha dele de seis anos. Ele está desempregado. Ela é diarista, mas parou de trabalhar quando descobriu que estava com tendinite e artrose. Ivone também aguarda uma cirurgia para retirar um coágulo nas veias. A casa onde vivem não tem porta, janela, e há uma semana também não tem gás. A única saída foi improvisar um fogão a lenha. Às vezes na hora de fazer a janta, se estiver chovendo, a gente tem que pegar o fogãozinho aqui, às vezes colocar ali dentro, para poder guardar a lenha também lá dentro, senão não consegue cozinhar. E aí no outro dia fica difícil também para acender, porque está molhado, está frio. De manhã é difícil para fazer o café. E não tem sido fácil, não. Esse economista diz que o gás ficou muito caro para as famílias mais pobres, que sobrevivem com no máximo um salário mínimo. O gás a 100 reais, para uma pessoa que ganha mil, 10% da renda dela está comprometida para comprar gás. E se você pega uma pessoa que ganha um salário maior, vamos colocar 4 mil reais, esses mesmos 100 vai dar aí pouco mais de 2, 4, 3% de representação. Então o peso do aumento do gás, do valor do gás para quem tem pouco, ou mesmo para quem não tem, é muito grande. Esse valor poderia ajudar as famílias pobres de outra forma. Poderia investir, por exemplo, para começar um pequeno negócio, comprar balas, revender em porta de escola, ter dinheiro para poder fazer um pão de queijo e vender na beira, na porta de empresas, que está muito comum. Com 49% de aumento no preço do gás, até as revendedoras estão prejudicadas. Hoje um depósito pequeno, que comprava 100 pujões de gás, pela demanda ele está comprando 70 pujões só, comprava 100. Aqueles que compravam 50, está comprando 20. Caiu mais de 30% da venda no estado de Goiás. Muita dona de casa hoje, por que a venda caiu? Está cozinhando na elétrica, hoje está cozinhando na lenha, no álcool, por muito acidente. Quem teve que trocar o gás pela lenha, espera dias melhores. O dinheirinho da diária, às vezes dá para comprar o que comer, aí tem que dividir para comprar a ração dos cachorros também, porque a gente não pode pensar só na gente, e aí o gás não sobra. Não adianta esperar que Deus, tudo tem a hora certa, que Deus, Jesus, abre as portas. Colocar na mão de Deus mesmo, para que Deus abra as portas, para que tenha alguma renda, porque realmente é uma situação muito difícil.